Olá, crianças do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa semana com duas datas comemorativas. Nós teremos o dia do índio e o dia do livro. Então, prestando bastante atenção na leitura do anunciado da atividade e fazendo a atividade com muito carinho. Então, vamos lá, pessoal, no dia 18 de abril, que foi num domingo, foi o dia nacional do livro infantil. Então, aquelas historinhas, aqueles livros que a Tia Sibeli conta, foi o dia deles. Então, nós temos aqui na página 109 da apostila, nas datas comemorativas, atividade do dia do livro. Então, vamos fazer? A Tia vai fazer a leitura e depois explicar para vocês. As histórias que você ouve normalmente são guardadas tanto em livros quanto nas próprias pessoas. Ao ler um bom livro, você pode vivenciar a história. Como passar em castelos, como passear em castelo ou lutar como um Amazonas ou até um cavaleiro. Enfim, você pode viver várias aventuras sem sair do lugar. E se você gosta de ouvir histórias, então, comemore. Porque hoje é o dia do livro, destaque no material de apoio, cada parte da história da Chapeuzinho Vermelho, em seguida, monte em ordem, formando um livrinho. Então, vamos lá, então? Então, aqui nós temos no material de apoio algumas imagens, que foi lá da história, né? Quando a Tia Sibeli contou a história, né? E vocês irão colar na ordem dos fatos, na ordem dos acontecimentos, né? Então, vamos lá. Primeiramente, nós iremos colar o quê? Aqui, ó. A capa. Chapeuzinho vermelho. E depois, o que vocês acham que aconteceu? Hein? Nós temos várias cenas aqui. Olha, a vovó ficou doente, né? E a mamãe preparou umas cestas de quitudes e mandou a filhinha levar lá, né? Essa seria a segunda cena. A terceira cena foi que a mamãe falou pra ela não se desviar, porque a floresta era bonita, mas também tinha muitas coisas ruins, pra não conversar com estranho. E mesmo assim, ela parou e fez amizade com o lobo, né? Aqui é a segunda parte, a terceira, quarta parte. Onde o lobo já tá na casa da vovó, né? Já comeu a vovó. Essa parte aqui é quando o lobo fica com sede e vai beber água e cai lá no rio, com a barriga cheia de pedra. E essa é a última parte. Onde que tá a chapeuzinho, a vovó e o caçador, que colaborou e ajudou no salvamento delas. Combinado, pessoal. Então, realizando com bastante atenção, com bastante capricho, tirando uma foto pra tia. A tia vai deixar um desafio no final do vídeo. Ai, se... E agora nós vamos fazer, pessoal, a atividade do Dia do Índio, que hoje é 19 de abril, Dia do Índio. A tia vai fazer a leitura e depois a tia vai explicar como que vai proceder a atividade, combinado? Temos duas atividades hoje, da apostila e a atividade do anexo, que é a realização desse cocar. Aqui, ó. A tia Sibeli mandou o anexo pros pais, né? Onde precisava ser impresso pra vocês recortarem e fazerem. Vamos lá? Dia do Índio, 19 de abril. O dia 19 de abril é dedicado aos primeiros abstantes da nossa terra. Os índios, a cultura indígena é muito rica. E nesse dia, aprendemos um pouco mais sobre ela. Pinte os índiozinhos abaixo, usando tinta guache. Em seguida, cante e dança a musiquinha. Então, aqui nós temos aqui, ó, dois índiozinhos muito bonitinhos, que vocês irão pintar com muito capricho, com tinta guache, bem colorido. E cantar a musiquinha. Vamos cantar? Um, dois, três índiozinhos. Quatro, cinco, seis índiozinhos. Sete, oito, nove índiozinhos. Dez, o pequeno bote. E um navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote do índiozinho. Quase, quase virou. Mas não virou. Só balançou. Muito bem, pessoal. Então, vocês irão pintar bem bonito esse índiozinho de tinta guache. E lá no anexo que a Tia Sibeli mandou, no cocar, a que a Tia Sibeli recortou. Eu fiz em uma folha colorida, mas vocês podem fazer com a folha que vocês tiverem. Vocês irão cortar. Aqui no lugar indicado. Essa parte aqui vem em três tiras. vocês irão colar uma na outra para poder medir para a cabecinha, tá? Então, se duas tiras der para dar a volta na cabecinha, só duas, tá? Vocês podem colar as pontinhas ou grampear. E no anexo tem três penas, tá? A Tia Sibeli fez colorido, porque eu imprimi três vezes. Mas vocês podem imprimir branco. E decorar com tinta guache, com cola colorida. E grampear para ficar assim lindo o cocar. Agora vamos para o desafio. Na atividade do dia do livro, a Tia Sibeli já ensinou, já mostrou como é que faz o desafio. E qual é? Vocês procurarem na casa de vocês o livro que vocês mais gostam, a história que vocês mais gostam. Vai tirar uma foto e vai compartilhar conosco, tá bom? E do dia do índio, a realização do cocar. Fazendo o cocar e tirando foto com eles. Quem quiser pintar o coço gotinha, pode. Quem quiser colocar uma fantasia de índio, também pode, tá bom? Então, vou ficar na guarda dessas atividades. Um super beijo e até mais. Tchau, pessoal do Jardim 1!